A Morte da Razão, Francis Schaeffer Prefácio Se alguém vai passar uma longa temporada no exterior, é de se esperar que aprenda a língua do país a que se destina. Mais do que isso, entretanto, faz-se necessário ele poder realmente comunicar-se com aqueles no meio dos quais viverá. Impõe-se-lhe aprender ainda outra língua, a das formas de pensamento das pessoas com quem falará. É somente assim que conseguirá a real comunicação com elas e a elas. O mesmo se dá com a igreja cristã. Sua responsabilidade não é apenas professar os princípios básicos da fé cristã, à luz das escrituras. Cumpre-lhe comunicar estas verdades imutáveis à geração em que se situa. Cada geração cristã defronta com este problema de aprender como falar ao seu tempo de maneira comunicativa. É problema que não se pode resolver sem uma compreensão da situação existencial, em constante mudança, com que se defronta. A curiosidade intelectual, à medida que avançamos, evidenciar-se-á mais e mais o alcance das consequências práticas da compreensão adequada destes movimentos de pensamento odierno. Surpreender-se-ão alguns que, analisando as tendências do pensamento moderno, eu comece com Tomás de Aquino e prossiga, tendo-o como ponto de partida. Estou, porém, persuadido de que nosso estudo deve interessar-se, não só isoladamente, como também conjuntamente, pela história e pela filosofia. Só não será possível compreender as tendências atuais do mundo do pensamento se visualizarmos a situação segundo sua origem histórica e, ao mesmo tempo, atentarmos minuciosamente para o desenvolvimento das formas de pensamento filosófico. Somente após havermos efetuado este ponto preliminar, teremos condições para enfrentar os aspectos práticos da questão de como comunicar a verdade imutável a um mundo em mudança. Legenda Adriana Zanotto